Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também vem compartilhar nossas lives na Twitch a partir das 18 horas. Meus amigos, vou continuar aqui a série Hard Baby Frame, que é fazer todo o percurso de aço sozinho, tá? Então, lembrando que pra ter acesso ao percurso de aço tem que fazer todos os palestrantes já piscando aí, tudo, 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 tudo já piscando e tá fazendo. Show? E aí se libera o aço, o Steel Pet. Aqui em Urano eu vou fazer a missãozinha, que não é tão indicada pra mesa, que é a missão de defesa móvel com facção Grinir. Nível 127 a 129, aqui era legal um Valban, uma Cora, até um Nidroide dá pra brincar aqui um pouquinho, um Frost. Mas vamos tentar fazer a missão, não prometo fazer sem morrer, porque, né, aqui é sozinho, né, em grupos é muito mais fácil. Mas vamos fazer a missãozinha aqui e vou mostrar pra vocês a nossa build, a nossa mesa. Bom, gente, eu fiz o seguinte nessa mesa aqui. Eu coloquei aqui cristal de arconte nela, tá? Porque nossa secundária exaltada, eu pus os cristais nela. Mas tanta cristal, né? É que a gente tá ganhando um monte de cristal, né? Dois por semana, aí chega a hora e fala, poxa, eu vou acabar usando. E na época que eu comecei a gravar esse vídeo, a série Rádio Baby Frame, não tinha cristal de arconte, não tinha enzimios, né? Então a gente tá aproveitando aqui. O legal que a nossa exaltada é uma arma secundária, isso que aumenta demais o dano crítico, tá? Mas vai fazer sem, tá, gente? É mais um luxo. Mas confesso que ajuda. Pra colocar o cristal não gasta recurso. Mas pra tirar, hum... Pra tirar você vai deixar um rim aí. Bom, vou mostrar a nossa buildzinha, o que a gente fez com a build. É uma build que eu uso pra santuário, tá vendo aqui, ó? Só que no santuário eu uso Adaptation. Mas aqui, confesso que aqui nessa missão de defesa móvel, tem acólito. Aí eu preferi fazer o quê? Usar o Rony Guard, que quando eu usar o Shift, né? Pra dar um enrolamento, eu fico invulnerável durante um certo tempo, por 3 segundos. Só que só é possível usar esse mod, gente. Só vai funcionar, né? Se você usar esse mod aqui da mesa de sindicato. Show? Então a nossa ult aqui, ó. É possível se movimentar. Sem ele, não tem como se movimentar. Fica mais difícil, hein? No aço, você se movimentar um pouquinho ali. Você se esquivar. Bom, na build que eu fiz aqui, usei aqui os dois umbrau, né? O Vitality e o Intensify. Pra dar mais força aqui na nossa ultzinha. Também usei o Transcendent Fortitude pra dar mais força. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu pôr aqui no finalzinho. Tá, então eu tô usando aqui, ó. Força. Força, né? Esse conjunto aqui, ó. Tá? Isso é muita força. Você perceber aqui, ó. Na saúde aqui, ó. O consumo é de... Ó. Ó o dano. 1.5, tá vendo? Quando eu colocar mais força. Olha que interessante, ó. Nossa, o dano. 3.15. Legal, né? Show, né? Também eu tô usando pra ter menos consumo na build, gente. Olha que interessante, ó. Aqui. Ó o nosso consumo de energia por segundo. 11.75. Tá vendo? É muito, né? Ó o consumo. E energia por segundo. 11.75. É muita coisa pra o Vital ficar parado lá, tá? Então aqui. Isso aqui faz o quê? Meu consumo vai pra 3.75 de energia por segundo. Legal. Só que, né? Essa build tira muito essa nossa habilidade de defesa. A segunda e a terceira. Até dá pra usar, tá, gente? Dá pra usar um pouquinho lá. Tá, então a gente vai tá usando com ela com menos eficiência aqui. Mas, mais a nossa ultzinha. Aqui esse arcana é muito bom. Cadence de tiro aumenta, ó. No acerto crítico, 90% de chance de mais 120% de cadence de tiro em pistola. Legal. E também aqui o energize. Pra brincar. Vou deixar uma buildzinha aqui rapidinha no nosso fantasma. Vou deixar... Como é grinear lá? Eu posso usar um viralzinho, né, meu? Ó o viral grinear aqui. Vai ser legal, ó. Tá? Fazer um grinear. Vou já deixar essa buildzinha aqui. A Nucro Curva também. Deixa eu ver se tem algum viral nela. Viralzinho. Show. Por que é viral, gente? Deixa eu pegar aqui nossa camas duplas. Só rapidinho mostrar pra vocês aqui. Ó o corrosivo, né? O que acontece? Na exaltada aqui, ó. Deixa eu aprimorar. Eu deixei aqui o viral. Por quê? Ó lá. Apresenta... Ó. Apresenta maior eficiência contra clones grinear. Ó lá. Produzida a partir da combinação de dano glacial e tóxico. Então a gente vai botar os danos aqui. Tá? Então temos aqui um glacial e um tóxico, tá? Aí o que acontece aqui? Esse modzinho aqui tira um pouco a cadência de tiro. Mas aumenta a chance crítica. Aí tiro múltiplo. Aqui, ó. Cadência de tiro, tiro múltiplo também. Tá? Dano crítico. Dano... E aqui temos aqui, ó. Mas... E o que é legal, gente? Tá vendo esse mod aqui? Esse mod aqui, ele te dá dano, mas tira precisão. Não se preocupa que a precisão da exaltada da mesa não influencia essa menos precisão aqui. Então, show de bola. Tá? E bora fazer o videozinho. Ah. Também você pode usar esse cachorrinho aqui, ó. Nosso... O Papila. Quando ele morre, aí ele volta. Salva algumas coisas que acontecem que... Às vezes ele morre e não volta. Eu tô nunca falado por isso. Não sei se a cólice buga ele às vezes, tá? Como o nosso cólice tá lá pra ajudar a gente, né? Vamos tentar fazer a missão sem morrer, quem sabe, né? Não é o mais indicado fazer a missão de defesa móvel com ela. Em grupo seria muito fácil, viu? Uma corinha protegendo ela, isso é bom, né? Ah, vamos tentar. Vamos tentar fazer a nossa missãozinha aqui. Inimigo já começa a level 127, 129. Capítulo 118. Volta muito tempo. Ixi, tem chão, rapaz. Tem chão. Vou deixar um vídeo por dia disso aqui logo, porque... Tem mais 130, mais ou menos. Vídeo. E fica imaginando eles animais lá, com anjos, sozinha. É, vamos tentar lá. Bom, antes de mais nada, né? Deixa eu colocar aqui uma energia aqui, ó. Que ajuda bastante. Encher minha energia aqui com uma bolachinha de energia. Eu posso pegar aqui, ó. Olha que legal, gente, ó. Usando... Se eu usar aqui a nossa host, ó. O running guard eu posso me movimentar, tá vendo? Até mais rápido. Porque até ele anda assim, tá vendo? Bem lentamente, ó. Mas o nosso running guard fazê-la rodar mais rápido. Show? Deixa eu carregar um pouquinho mais aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos testar a nossa buildzinha aqui. Nossos inimigos, o Tano e... Carol. Prontinha. Ainda. Deu, deu. Deu pra bater. O Tano e o Tano e o Tano e o Tano e o Tano. E o Tano e o Tano e o Tano. Que é esperto dos inimigos aqui, ó. Cadê os inimigos? Não precisa colocar isso na buildz da gente. Só aumentar só o ângulo aqui. Tem o vinte bem daqui e dali, né? Mais aqueles vão vir, né? Só o running guard, ó. Dando chips aí, né? Deixa eu correr pra lá, né? Porque eles tem uma condensagem. Eles são vinte só de um canto só. Tá bom. Se vinte lá, tá bom, hein? Ficou dali, né? Ó, isso que é bom se movimentar, tá vendo? Opa. Coloca nesse cantinho. Assim eu me protejo um pouquinho, ó. Agora, quando vem a corte, né? Aí que tá, né? A corte, rapaz. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Vou botar o chip de novo. O running guard. O mapinha tá me ajudando esse mapinha aqui, viu? Né? Vamos ver. Vinte segundos. O running guard aqui. Opa. Dá um chipzinho aqui. Pegar alguma energia, né? Mais um running guard aqui. Isso aqui é de um canto, hein? Tomei uma rapada dos bichos aqui, mas deu pra aguentar o tranco aí. Né? Olha, a primeira experiência foi boa, gente, ó. Apertou o dois, apertou o três. Vai, os bichos tão bravos aqui comigo. Deixa eu me empolgar um mapa aqui, esses bichos aqui. Pronto. Deu de boa aqui, ó. Você viu que nem tô usando outras armas, né? Estou? Olha lá. Agora, não sei se eu vou dar tempo, né? Porque o que acontece? O hospital P aqui, ó. Tô com três minutos. Com cinco, geralmente, vem o acólito. Ah, eu não queria pegar o acólito nesse rolo todo, sabe assim? Não sei se eu espero um pouquinho. Ah, isso aqui são os eximos. Eu já vou escanear eles, né? Escanear os eximos. Os eximos não, desculpa. E como nós esses bichos aqui mesmo? São os oculistas. Não sei se eu espero. Estão os três. Opa, vou ver se eu vou... Agora eu até saí. O Pony Guard. É, maldito. Pegou e ia me dar dano, né? Ah, não. O que ainda? Estou aqui, ó. Opa. Rapaz, o signo vai chegar? Será que vai chegar ali? Será que vai chegar ali? Aí que tá, meu amigo. Deixa eu matar os inimigos, tudo. Porque não devem achar esses bichos. Tá, morre. Não sei se eu espero. Dá mais dois minutinhos. Deixa eu limpar o mapa, né? Matar os inimigos tudo aqui. Deixa ninguém aqui no vivo, não. Vamos ver. Tem que limpar o mapa. Não pode deixar ninguém aqui, não, pra... E agora? Eu não sei se eu fico aqui em cima. Eu acho que eu vou ficar aqui em cima, hein? Vamos ver. Vou colocar aqui. Ó. Vou ficar aqui em cima. Usa o dois. Usa o três. E o tá. É. Assim, ó. Me proteger, né? Tem que proteger o negócio lá, mas eu tenho que ficar vivo, né? Ah, não, acorda. Agora não, acorda. Não tô tomando pra mim, acorda. Agora não. Não tomaram rapada. Muito bicho, acorda junto. Aí, ferrou, hein? Será que eu vou me esconder? Pera aí. Vou usar a estratégia aqui, ó. Tentar, né? Usar o dois. Usar o três. Usar o ult. Vai, 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 vai. Tchum. Ah, maldito. Vamo lá, transamento. Quase que eu tô me lá. Cadê? Ficou focado. Há uma unidade pesada. Gente, deixa eu usar aqui o nosso teno. Vou fazer isso aqui, ó. Pra dar uma segurada nos bichos. Muito bicho aqui, né? Quase meu negocinho tomou o dano ali. Rapaz. Tá indo, hein? Né? Acolhito lá, vai. Ó, meu cachorro morreu? Morreu o cachorrinho. Cadê meu cachorrinho? Morreu o cachorrito. Cadê o... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu... Matar primeiro mais inimigo aqui, né? Perto dois, perto três. Vamos aqui. Tô dando uma enroladinha aqui pra matar o bicho, ó. Então, aí que tá. Eu não sei se bugou, porque o cachorro não tá voltando, rapaz. Por que que o cachorro não voltou? Ronyguard. Rapaz, o Ronyguard tá me salvando a pele, viu? Se você soubesse como esse Ronyguard tá me salvando a pele. Vamo lá. Ah, voltou o cachorro. Voltou, voltou, voltou. É, o cachorrinho voltou. Deixa eu pegar essas pedrinhas aqui. Né? E vou lá matar aquele último lá. Né? Proteger o último lá, porque senão já viu, né? Aí volta o acorde de novo. Esse acorde não tirou energia, mas tem alguns que vêm que... Rapidinho aqui. É que vai dar dez minutos, né? Vamo ver aqui. Rapaz. Tá aqui, ó. Essas minas do chão. Dá uns laninhos, viu? E aqui, nesse mapa... Deixa eu ver uma coisa. Ah, porque eles vão vir desse lado e do outro, meu. Eu tenho que me proteger aqui, assim, ó. Vou ter que vir aqui. Vamo lá. É o seguinte, meu amigo. Aqui, o dois, o três. Usa energia e vai. Porque eles vão vir nesse canto, tá vendo? Eu vou me proteger aqui, aqui, ó. Matar aqui e matar lá. Vou dar o mini mapa, tá vendo? Aqui, ó. Tem três doachos que podem vir. De embaixo. Dali. Daqui. Eita. Vamo ver. Tá, tá. One guard. One guard de novo. Shift, né, Pt, né? Prazer ali. O segredo é matar eles antes de chegar aqui perto, né? Calma, calminha. Tá aqui, só segurar ali a bronca. Opa. Vim segundo. Ó, cantinho ali, né? Opa. Tá vindo os êximos, né, rapaz. Ó, o escudinho apelando ali, rapaz. Apelando o escudinho, hein? Pera, não sei pra descer, morrer uma vez. Aí, foi. Pode ser só. Segura, segura. Ixi, a Corelton de novo. Vou matar aqui, né? Rapaz, o Corelton já veio de novo em cima de mim? Vai ser doado, hein? Vem ter o chips errado, hein? Cadê essa... Quenga? Oi, oi, oi! Não! Ah, sacanagem! 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 Pera aí. Apertar o dois... Não vai dar tempo, não. Apertar o três... Uh, aute. Bicho maldito, rapaz. Sabe aí? Sai, 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 sai! Não! Não bate na minha! Oh, morreu! Rapaz! Bicho apelão da desgraça, meu. Ai, rapaz. Bicho apelão, medonho, rapaz. Essa aí... Essa aí... Não esperava que eu ia se vir esse dois, não, viu? Mas deu, hein? Cachorrinho ali. Rapaz, o Rolinguário salva demais a pele, viu? Os caras não querem deixar eu ir embora, não, né, rapaz? Eles querem pegar a minha cor aqui. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Aqui na manhã. Pra ver se eu vou sem morrer, né? Aí. Agora voltou o cachorrinho, beleza. Agora voltou. Ó, tô indo só no toquinha. É, acho que ele agora pode ir. Aperto dois. Aperto três de novo, pra me proteger aqui. O inimigo ali, ó. Só na surdina. O Rolinguário pra tirar um pouquinho, ó. O status. Aí, gente, foi. Né? Deu um... Dá um sofrimento, rapaz. Dá um pouco de emoção. Confesso. Mas dá pra fazer aí, tá vendo? Só tem que escolher o ponto certinho de ficar. Quando eu coloco aparecer, rapaz, corre dele. Usa um pouquinho... Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho a escola que eu tô usando, né? Que vocês viram que eu usei um pouco o Teno. Porque chegou uma hora ali que os inimigos tão muito perto da... Do objeto de defesa. Aqui eu fiz. Apertei o 5, virei Teno e saí... Dando uns vó de 10 pra travar eles. Porque eu não mostrei isso pra vocês antes. Mas foi bem, hein? Rapaz, não imaginei que a bezinha ia aguentar o tranco ali não, viu? Seguinte, aqui, ó. Vou mostrar o nosso operador aqui. O que eu fiz aqui? Esses são os arcanos que eu tô usando, ó. Aqui, gente, eu tô usando o isolamento, tá vendo? Isolator, né? É o lockdown, desculpa. Lockdown que tá em inglês. Tá? Basicamente é isso. O resto não precisa se preocupar, não. Tem aqui também, ó. Que eu tô usando pra poder fazer trio, mas confesso que eu não fiz nenhum trio com essa... Ainda com esse novo, né? Mas isso aqui é importante você usar lá. Dispara uma mina que agarra em até 10 inimigos dentro de 15 metros por 4 segundos. Isso quebra um galho, rapaz. Bicho pegando lá perto de os 5. Vó de 10, entendeu? No mapa ali, perto da defesa. Trava os bichos, isso com travado. É o tempo de você usar a sua luz de novo e matar os inimigos. Falou, gente? E espero que tenham gostado do vídeo. E vamos continuar aqui nossa saga pra liberar o peco de aço no modo solos. Tem hora que o bicho pega, rapaz. Falou, gente? Deixa o like no vídeo e até mais. Valeu, tchau.